E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelos 518 mil inscritos, 1 aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD. Então bora lá reagir às batalhas do Prado. Até conquistar, mas eu reclamo de sempre torcida. Sabe por quê? Faço minha rima, sigo minha sina, cima domina. É o moleque que faz o que ele quer me chegar no momento do autônomo de estima. Eu vou chegando, o Cauã no cristal e no final é virar uma chacina. Primeiro me dão o seu nome, depois me dão pra minha rima. A gente vai chegar a voz, a gente já vira um jogo. O bagulho tava bem gelado, então eu vim pra botar fogo. Eu faço aqui a bagulho bem louco e o Cauã no caselo. E fala, tu me bota fogo, eu vou te batendo. Do ponto alto é o Leme. Ai, meu Deus. Obrigado. Ai, meu Deus. É um ótimo. Caralho. Eu acho engraçado que se morder pra periferia. Eles gritaram o nome que eu disse, ele não sabia. Ele tá respeitando meu corre, minha correria. Aê, parceiro, você não representa a periferia. Vou te batendo, você tem que dar correr. E com certeza, assim, eu vou ensinar um pra você. Eu vinha nas antigas, assistindo pra aprender. E hoje eu tô aprendido e tô pronto pra te fazer. Vou te mostrar como é que vai ficar. Você tá ligado, truta? Que nessa disputa eu não vou atrasar. Até porque seu plano eu vou arrastar. Sem maldade? Você sabe que não tem nada pra você arrumar. Falou que eu tenho torcida, você veio chorando. Eu não vou falar disso, é você que tá recalando. Até porque no antigo veneno tava outro. Eu não tenho torcida, eu tô pra torcer teu pescoço. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Eu sou um cara que então caminha cumpriu. Mas passei e me sinto, eu não vou ter pra minha fé. O que o bagulho é o seguinte, meu parceiro tá ligado. E agora meu parceiro não se perde. Vou mostrando que você não vá arrumar. Porque você já salva de med. E agora, parceiro, vou te furando, amassando o tripidame. Você ganhou a língua e já perdeu. Deixa o nacional pra que consegue. Bravo demais, o Prado arrebentou nesse round. O Prado inspirado, amassou nesse round. Tartalha, bravo demais. Demorou, demorou. Eu faço minha rima, a saga continua. Há vários anos, essa saga perpetua. Eles gritam o seu nome na casa, mas o seu nome na casa não vale meu nome na rua. Eu tô pensando, olha como feio. Eu faço rima, eu não faço feio. Que da hora, o favorito se fudendo quanto ao subestimado que veio de um sorteio. Eu tô pensando, vou ser sincero. Falou demais, foi dois a zero. Você tá ligado, aliado. Às vezes o excesso de respeito também é um pecado. Eu tô pensando, olha só. Eu tô mostrando. Tá melhor. Como você quer ser nacional no seu currículo, se você treinou de lente no seu ídolo. Uou! Faço minha rima, a gente já chega aqui já com som. E quando será lá ali embaixo, também já grita o seu nome. Porque é moleque bom, que a vida domina, mas não dá para eu gritar o seu nome. Quando sou eu que tô fazendo a rima. Então dá um grite, deixa pra eles gritar. E quando eles gritar, você abre o ouvido e não venha reclamar. Você podia ter ganhado de dois a zero se não fizesse feio. Tava mandando da hora, mas veio com choro. De novo, rimado sorteio. É moleque bom, é moleque bom, é moleque bom, é moleque bom. E quando o juiz indo embora, atrás dele eu tô correndo. Eu posso perder o prejuízo. Demorando a moral, pode ser o prejuízo. O que importa é o juízo final. Quem é juízo? É com esse que eu me importo. Eu posso tal, mas igual eu na batalha aqui, eu já te desloco. Mas esse papo de o que importa é o juízo final, é o papo de quem é feio. O que importa é o juízo final, mas o filho justifica o seu meio. Não é o que importa é o juízo final, mas o filho justifica o seu meio. Sem vontade é sair a parada. Você pode chegar no final, mas quanto foi a caminhada? Não justifica seu meio. Eu sei quem é esse preço, mas o filho não fica no meio. Eu peguei a melhor humildade no começo. Eu já me aceito, tá ligado o parceiro disso aí? É foda você chegar lá em cima e quando eu lá em cima, você é assim, você foi. Não existe essa caminhada. Você tá ligado que agora eu sou a rima. Quem faz isso é quem tem excesso de autoestima. Quem tem humildade, tem humildade. Foi porque obteve. Quem chega no topo e perde a humildade, é porque nunca teve. Eu gostaria da sua carne, mas não. Meu gosto é diferente. Eu sou próprio de carne que resala a arte e a sua não. Só pelo cheiro eu percebi como acontece. Só pelo cheiro eu percebi que isso é MC. Quem ganha do arredo faz a sua prece. Calma, irmão. Eu faço p de fato. Mas eu sou chato, então calma, já. Toda vez que eu tô filmando, mano. Eu tô assinando um contrato com os deuses. Com os meus. Por isso que eu vou te matar várias vezes. Você se perdeu. E depois dessa batalha, você vai virar um dos meus freguês. Então é melhor você voltar. Por isso que agora eu vou ter que te explicar. Que é muita rima e muita disciplina. É uma resposta que eu quero ver você mandar. Por isso que eu fiz minha poesia. Eu te matei fazendo a correria. Você virou meu freguês. E a punch tem valor. Faz aquela que você faz todo dia. E aí, meu dinheiro. E aí, meu dinheiro. E aí, meu dinheiro. Você não foi sujeito homem. Eu sei. O seu ego é o que te consome. Falou que poderia se levantar da minha carne Esse papo é pra quem gosta, é de passar fome Vou te falar como é que fica Porque tá ligado que a rima que se identifica Vou te provar que o moleque é zica Que cê acha que se rir mudou pra favela, chega e piflica Porque com certeza eu vim tocar o terror Você é bom como espectador Ia se alimentar se cê fosse caçador Tô na mesa, eu não sou presa, sou predador Tá entendendo? Vou te falar como é que é Pega o da divisa, você vai voltar de ré Porque hoje cê bateu na parede Você deixou a opção aberta, o soleil é um demais pra ele Que você não vai se alimentar da carne dufrada Até porque já dá pra saber Que no dia de caça você nasceu pra ser caçado E eu vou falar como é que é Porque eu vou fazendo improvisado E o prato segue verdadeiro Pra chegar no pescoço, no peito, no osso Passa do canino primeiro Vou falar como é Mano, essa voce vai voltar de ré Que o bagulho é muito louco Veio mandando pipoca E é melhor você não testar minha fé Porque eu vou falar como que funciona Se eu tivesse no mar eu teria a guelva Então não vem falar que vai se alimentar do rosto Porque você tá no meio da toa da minha selva Vou falar como é que fica Você tá ligado Que agora é para você E se você tá no meio da minha selva A sua melhor tentativa é se esconder Encontra um arbusto Tava uma caverna Acho algum lugar pra você correr Porque se ficar moscando Eu ando caçando Fica pronto já pra se foder Se recuperar Se recuperar Se recuperar Se recuperar Se recuperar Como você vai me encontra nessa selva Olha minha pele Me acaba o fad É o escuro Então é melhor você pensar E repensar Favela, favela Mas isso que eu tô Quem tá é favela Mas aqui quem tá favela Você tá errando a rima Parque, o canto já passou É diferente quando eu sou aqui É outro inteligente, parça É outro MC É o canino E saindo foi vantagem Fala de canino Para o sucessor dos a vontade Qual que é a parada? Pega a minha rima Rima de tebrada Eu acabei com a sua autoestima Por isso que aqui é o Você perde pro jovem negro Paga que ditado Eu observo é o Pedro Conheço tudo que você fala Que faz Essa que é a parada Traga a sua mensagem Então prega guerra, melode e paz Porque o que você fala, parça É personagem Sua intenção é ruim Mas não vai me afetar Tô em cima, eu tô aqui Um, dois, pra matar Eu tenho like Eu tenho tudo que eu preciso A minha rima vai acabar com o seu juízo Sua intenção é ruim Porque você melou Seu maior argumento é dizer que o canto passou Quem passou foi o prado Não foi outro E quem falar do que passou Sem passar Vai passar do fogo Vai passar do fogo Se eu não sou inteligente Sem meu passado Eu não sou nada No presente Essa que é a parada Se eu perdeu sua paz E passou pra frente O outro passou pra trás Sem que eu passar Não quero é nada do presente Você podia ser o futuro Se não tivesse o prado na frente O seu prado é pé Porque o seu futuro é pra trás Porque você falta de ré O próprio na caminhada Isso não me irrita Não mudou o meu destino Só deixou bem mais bonita Então fuma a bolsa Não mudou o meu destino Adicionou cabeça em ponta Demorou Mas pra você eu mostro o dedo do meio Nem tudo que reluz é ouro Pra você é bonito Pra mim é feio Tá entendendo? Vou falar que eu te adecolo O que você achar bonito é feio Na onde eu moro O que é reluz? O que é reluz? Você vai ficar num zon Espera Ateve minha pele na cor do som Aí você vai ver o que é reluz Aí você vai ver A iluminação de já vontade do Jesus É da hora Você tem essa rima de amor Mas batalha de sangue É pra penhar vassalador Você vai virar do zon Eu vim pra tocar o terror Você é o girassol Minha rima é ultrador A sua rima é ultrador Sempre tem uma grama Eu vou te bater Em todos os dias da semana Isso é bang bang É batalha de sangue Uns bebe o sangue Outros derrama Então derrame vai ser o seu Que aí você vai ver Quem foi que pereceu Tá entendendo? Que agora eu tô na filha Derramei seu sangue Que pus no copo Pra minha família Mano que esse é seu fim Te enterra sete palmos E cê vai tanto palmas Pra mim Tá tranquilo Até porque Mano você tá ligado Que eu vou te levar pra lugares E te derrar Pode ir pra mano Que eu levo pra onde vou pra Ares Nem preciso recuperar os Ares Sabe meu mano Talento é bom eu me telo Pode ver que agora Vou me tornar um seu pesadelo Mano Você já vai me olhando Achando que eu tenho medo Hoje meu mano O cantinho vai te entregando Um presente de grego Ei Todo é santo é feio Mano o que é assim A batalha da aldeia E no meu escrito E torre se é seu fim Cê tá ligado meu mano Que eu faço fim Hoje eu vou esplancar o Prado Ou poderia ser outro MC Pra mim tanto faz meu mano Quando eu rimo Eles pensam Jesus Christ Eu tô aqui toda semana Fazendo um verso bacana É por isso mano Que você vai tomando minhas rhymes Precisa Vem 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 Fala um manos aí Falou palão Falou em mano Fala um vaso Presta mais aí Enriquei todo mundo Évesado Tá ligado Vem, 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 vem Mata, 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 mata 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 Mano, eu tô armado, você é meu alvo E eu tô calmo, então tenha calma Você até falou que vai me enterrar em sete palmas E depois eu vou bater umas oito palmas Tá tranquilão, talvez eu faça isso E depois disso, mando uma rima na batida Peça uma rima na batida Eu vou ganhar o grito, que vale toda a forma da tua vida Você vai nessa casa com o que, cuzão Vou falar que agora você vai ficar no chão Porque nunca vai ter como tocar, se tá ligado Eu vou te amassar e eu não preciso abaixar, ver o calão É porque você vai ficar no chão Com certeza você sabe que é essa situação Te derro com sete palmas, com sete tiros na sua cara E sete na fundura do caixão Se tá nessa guerra como é, eu vou te bater E com certeza não tem como você passar Porque você vai botar de ré Cada eu venho pronto com a fé, pronto pra te aniquilar Não adianta você vir com essa daí Que cê tá ligado que o prado tá te amassando Olhei no seu olhar e no momento eu temi Eu já falei pra você, vem calma e respira Como você sabe, mano? Como você sabe, tá? Tem coisa que criar uns... Barulho para cante! Barulho para prago! Coelho! Coelho! Proato! Me anna quelara a uns selos, me anna seu apun... falou um molão,很好ar! Se tá ligado, lento rapto, se vai fazer mais, comérlio! Vem bala! Clique aíim Coelho! Toma, 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 caralho! Toma, 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 caralho! Toma sete palmas, vai pra sete palmas, o cabeça cria asa Até porque o meu pensamento é pra frente, como se fosse sete asas E agora eu vou te batendo, você tá ligado, que minha rima invasa e você vaza Eu tenho uma alma que vale por vir nesse momento, orando em casa Então eu vou falar como fica, cê tá ligado, não é de quem te fica Até porque toda conversa cê sabe que a favela se identifica Você que não se identifica, sei que não entende nada Quem não sabe o que fica, tipo uma bala pra volta, sabe se tô caminhada Não sabe onde vai, se vai pra frente ou pra trás, se tá na paz ou tá na guerra Não importa, só tu fuzil na mão do braço que ele não erra Vou falar que o bagulho é louco e eu disparo pipoco Até porque você é baixinho e o jogador mais alto é que não toma topo Eu vou falar que o bagulho é louco e é que eu represento a favela Com o toque foi dentro do garrafão e eu te expulsei da favela E aí meu maluco 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 Rap é compromisso Só que eu tô dando essa pregação E eles tão ouvindo ao vivo Ei Não mete essa Você em terra Todas as palmas da minha vida Nunca ganhei Só nos aplaude quando nós erra Então cê presta atenção Até porque Eu sou mais esperto Da vitória eu tô perto Só que o cunt não erra É certo por certo com certo Rima Cê é engefrada Já me vem elaborada Falou muito da minha vida mano Acho que você não entendeu nada Já vem calma e respirando Cala a boca Não me para de jogar Só vai calmo e respirando Quem na corrida tá em último lugar Cê falou que quem respira tá em último lugar Vou provar pra geral que você é comum Porque quem se afoga Quando chega na linha de chegada Chegou nem lugar nenhum Vou falar como que é Se você quer rimar e não dar pé Eu espero que cê vence Vem cá já tá correndo respirar Alebra e se cansa A tarta lugar vence Só que eu perdi pra sempre respirando Corridos não mandam que rima Eu já vou mandando Você tá ligado que eu continuo na improvisação Eu tô sempre respirando O cunt tem um trem com mão Aê Presta atenção Persego elaborando Meu mano Já leio um salmo Eu tenho trem com mão Eu tô sempre em mão Demorou Você tem três pulmão Eu tenho três coração E tenho dois olhos Porque eu te vi Se você tivesse três pulmão E um cerebelo Conseguiria amassar um MC É isso que você não consegue Pra ligar do meu parceiro Porque quando você ri Mas você mente Vem cá se eu tava afirão Você tem dois pulmão É aceleração E não tem nenhuma mente Claro que eu tenho Não entendi Pode ter certeza Meu mano que se regressa Sem três coração Eu vou café Mas nem tomando café você se expressa Ei Tá ligado Eu faço Você tá ligado Mano que eu não vou deixar Agora nesse saludo mano Eu vou te enterrar Se você não sai casa Calminha tomar uma xícara de chá Você tá ligado Você tá ligado Que eu rima aqui no instrumental E não vai ter como Que eu vou te batendo E você sabendo Que o cara não tá maçando Seu carnal Até porque rima no bolso Você rima mal Com certeza você se casa no instrumental Tá pequena morte com uma coisa Então vai ser um rock Eu não posso Expresso Tão meia noite É por meu funeral É por isso que eu faço Meu organizado Você tá ligado Que eu faço Esse rap bem rolado Expresso também a noite Eu to amizando Então não ganho o enterro Hoje vai ter um show lotado Se eu não vai ter um show lotado, lotadão E vai ter um canto deitado, amassado e o prato em cima do caixão Pra dar uma super beleza Vai ter amassado, tô improvisado, fala nada bolada, isso eu penso Tá na real, tu tá aí pro mundo, não é mais prato, garoto Enzo De MC é coragem contante, por isso que você tá de toca Pra mim batalha de MC é rima e sangue, por isso eu sou bom e vou ser louca Tá entendendo assim que vai ficar, sem maldade cê vai retroceder Porque eu tô pronto pra te amassar, vamos ver se cê vai me desenvolver Eu até perdi aqui no empopar, mas tá ligado que eu vou devolver É que você falou que dera é fácil, desculpa, eu achei que dera era você Tá entendendo assim que eu tô no jogo, nessa rima que eu me ceco Sem maldade paco fogo, pra mim você só um especo E eu não me pego, sabe por que eu tô no jogo? Que eu sou criado no peco, então toma cuidado que hoje eu me faço a caboclo Hoje o caminho tá estreito Então geral, 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 então geral levanta a mão Geral levanta a mão Os mano, marido, esquentista ladrão Então geral levanta a mão Os mano, marido, esquentista ladrão Cê me chamar de louca, pra mim não é hipocrisia Eu sou preta e favelada, eu sou louca todo dia Aê, cê me chamar de louca quando eu pulo o estação Aê, tem mais uma fita que cê não entendeu Sabe que hoje você é prazo, cê perdeu Cê entendeu, cê perdeu no empopar, eu nem vi nem isso Foi só pra começar Aê, cê também começa aqui Tô intimidando E cê vai apanhar porque tá subestimando Tá vendo essa presença, tá vendo essa zima Ninguém beca essa mina Ninguém beca essa mina Ninguém beca essa figura Tá um pouco Me senta emocionado Tá ligado, mano, que é esse improvisado Vai perder seu arrombado Agora na sarinha Porque aqui, chegou aqui, nas estrelinhas Cê viu essa plateia Não precisa de folhinha Porque eu conquistei essa raiva desse palco Eu vim acertei, essa plateia é minha Aê Eu vou te ficar uma pinta e cê é ingrato Tá feliz, acompanhando pra mexer Sai o duelo animado Tá ligado, mano, que é essa improvisação Eu vou te bater porque cê é brancão, cordão Isso é cusão, aê Aê, cê é brancão, quem dá pra me explicar Cê tá vendo, a mãe é boa, quem não vai me voar pra atacar Mãe, o que que cê pega Aqui nessa batida, deu pra entender Cê pegou meu olhar Essa menina vai acabar com a sua vida Aê, cê é brancão Ó, aqui né, o que que eu vou falar pra você Pra começar, é o seguinte, ó, vai se fuder Sem maldade, eu tô fazendo a rima que faço acontecer Dois rounds seguindo de pura rima clichê Mordinho, ser aquilo, eu sou isso, eu sou o quê? Aí guarda-patuco, eu não tô querendo saber É batalha de sangue, o que que aconteceu? Crescendo o seu que corre, eu tô fazendo jogar o seu Tá entendendo? E você tá lá, não me mato Eu também comecei, não comecei no campeonato Cê acha até de hoje que eu tô sendo raivado? O erro da favela é querer matar o favelado Eu não tava com o céu, cê tá chegando Bravo demais, mano, bravo demais Bravo é uma sensação É porque não é você que rima, tá batizinha Ah, faz favor, eu também tomei as penas de assalto Junta a boedinha e pega o megafone pra chorar alto Vai passar o fone mesmo pra você Usa o guia para todos, mas vai feio correr É, pega o megafone, isso eu já tô fazendo Sabe que agora eu tô desenvolvendo Eu não vou pegar o megafone na construção Eu já tô te atacando com o Mike na mão Demorando, você tá me atacando com o Mike na mão Não tenta se atacando se tá na frustração Também fiz o meu corre, me menti, vagou e vagou Hoje eu tô distalizado, cinturão a cinturão Eu lembro que eu já falei que você é MC Se eu tô se frustrada eu nem estaria aqui Aê, cê não consegue entender Eu tô no mesmo corre que você Ah, tu fica brava, o jogo é assim Joguei na sua cara só pra tu ver como é ruim Aê, a minha carga no seu monte Então, rapaziada, isso que foi a reação das batalhas do Prado Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho e rumo aos 600 mil inscritos Deixa nos comentários o top 5, top 10 MCs que você mais gosta do canal E meu sou o HD Toma junto, é nóis Falou